Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Pra que parar pra refletir se meu reflexo é você Aprendendo a sua vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra estar junto eu preciso estar perto Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você E me diz o que eu quero te dizer Vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem falar que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo Juntos num barão sul da rede, sobre o céu estrelado Sempre acontece o tempo para quando estou ao seu lado A noite chega, fecha os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você E me diz o que eu quero te dizer Vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu te amo Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Pra que parar pra refletir se meu reflexo é você Aprendendo a sua vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra estar junto eu precisa estar perto Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu te amo Mais uma vez que eu te amo Mais uma vez que eu te amo Mais uma vez que eu te amo